nintendo ban e o vídeo de hoje é um oferecimento meu grande amigo gustavo vendedor do mercado livre né que já fez várias doações aqui para o canal para que nós possamos fazer reviews e chegou mais um presente aqui dele tá chegou mais coisa mas eu vou mostrar em partes então deixa eu pegar aqui só um tanto do que ele mandou vamos deixar isso aqui para outro vídeo e olha o que eu recebi dele né na verdade ele já mandou isso que faz tempo mas como ele não tinha em uma grande escala para poder atender a todos né que iriam querer comprar ele me mandou só para eu testar então o produto que eu já conheço há bastante tempo tá mas só para vocês terem uma ideia são amigos ou seja cópias de amiibos produtos né são cartões são muito parecidos com cartões de crédito tá e cada cartão desse além de ser muito bonito e dá para colecionar né você até pode pôr naqueles que eles porta cartões de acho que de é de cartão de transporte né fica bem bonito né ou por uma embalagem assim legal eu achei muito lindo eu já usei alguns que ele tinha me dado lá que ele tinha enquanto ele não conseguia comprar mais então ó só para vocês terem uma ideia é muito bonito mesmo muito bonito aqui tem toda a coleção do zelda tá deixa eu mostrar depois em mais detalhes e aqui também ele me mostrou me mandou aqui do splatoon cara é fantástico né uma coisa aí para nós que somos não digo nem nintendistas né mas para qualquer pessoa que é game que gosta de colecionar puxa isso aqui é maravilhoso tá maravilhoso mesmo só tomar cuidado aqui para não não zonear tudo então eu vou mostrar um por um com mais detalhes tá vou deixar o link dele dos desses produtos aqui na descrição do vídeo tá e no outro vídeo daí eu vou fazer mostrando usando esses amigos né ou amiibos é no nos seus jogos então isso aqui funciona igualzinho uma estátua tá ou seja igual um daqueles bonequinhos né que tem o nfc né no fundo esse aqui tem o código nfc também aqui no cartãozinho basta lógico você ativar essa função no seu nintendo switch e você consegue usar os amiibos aqui nos jogos no zelda é fantástico que além de você ganhar o lobo que dá ele te ajuda até ele morrer você ganhar também aquele cavalo aipona né aquele cavalo lendário que é bem legal principalmente no começo do jogo que você não consegue pegar cavalos tão forte porque a tua estamina não precisa aqui é muito legal quando você tá sem arma lá no meio do nada você pega e põe um baú pega uma arminha lá provisória só para você conseguir lógico o amiibo não chega a ser um cheat muito grande então você consegue usar sem acabar com a qualidade do jogo a graça embora cheats você pode ser contra mas pra que nem eu tenho uma filha de 5 anos ela adora o cheats o zelda dela já tá com os corações no máximo a estamina também tô devendo um vídeo sobre esse canal é que vai me dar muito trabalho mas qualquer hora eu faço tá e ela adora quando eu pego as cartinhas para pôr ali ela ama né ou n2 elite que também é do gustavo né o n2 elite eu acabo achando mais prático mas isso aqui também é muito interessante então vou mostrar agora em detalhes né cada um dos cards e para não ficar muito comprido o vídeo eu faço um outro vídeo mostrando a utilização dos amiibos né desses cards é no jogo né em vários jogos então vamos agora olhar um por um desses aqui brigadão gustavo tá tá o link dele na descrição embora seja um grande amigo eu recomendo ele de olhos fechados tá tem link no mercado livre mercado livre a garantia da satisfação do dinheiro de volta né então não tem que falar nada tá quem quiser adquirir um com ele tá o link na descrição então vamos agora olhar um por um então deixa eu mostrar rapidamente um a um olha que coisa mais linda né então ele já vem aqui com um plastiquinho né que você pode retirar e dá pra usar com o próprio plástico vou mostrar agora só a parte de cima né de um por um que acho que vai ser mais produtivo esse aqui é muito legal muito legal mesmo se eu não estou enganado esse aqui é que põe epona tá aquele cavalo lendário né do do breath of the wind né do legend of zelda do nintendo switch então muito legal raça lindos né isso aqui é uma coisa para você ter que colecionar né eu já usei algum tempo né porque ele já tinha me enviado alguns e agora me enviou um pequezinho não tá completo tá aqui é só uma amostra ele vende peque completo com todos que tem do zelda né tem mais alguns outros também então é muito legal tá muito legal sugiro que você puder dar uma olhadinha no trabalho dele né lógico se você vai querer comprar ou não daí com você mas recomendo bastante funciona perfeito eles são lindos demais e funcionam perfeitamente bem tá muito interessante né então maravilhosos desse daqui né o que eu já vim usando há algum tempo é esse aqui né que ele põe o o lobo né no jogo e também o do do link né esse aqui sim esse aqui eu já já tinha enviado o outro que esse daqui põe epona né então pô muito top e mudando agora a coleção alguns diversos tá então surpresa mesh bros muito legal né o legal todos são impressos né tanto na parte da frente né quando vai trás nós falando esse jogo será que não vou lançar aqui pro nintendo switch minha filha adorava no iu eu achava bem legal pô ela me pede direto aí que não tem tomara que algum dia relance né tem gente que é contra relançar eu acho só não pode ficar só relançando o jogo mas assim você tem que lançar os jogos novos mas eu não vejo porque não relançar também então do splatoon muito legal né só mostrar aqui a parte de trás então parabéns meu trabalho fantástico tá é alguma coisa muito interessante da gente ter aí pra pra colecionar esse aqui ele tinha mandado faz tempo já que fomos que eu testei tá por isso questão diferente aqui é dos platon 2 tá esquerdo do 1 esse que eu já tinha faz tempo que fomos que ele mandou pra teste ele tinha mandado mais uns também do zelda né olha que obra de arte que coisa perfeita né felizmente o amiibo mesmo né seria maravilhoso só que pô tá conversando com amigo de japão lá a pessoa consegue comprar por como se fosse aqui pra gente aí 30 reais né é a gente paga 5 dólares nos Estados Unidos e aqui a gente paga por 200 300 reais é o que acaba tornando absurdo então espero que tenham gostado do vídeo tá é um negócio fantástico muito bonito mesmo esse aqui também é um que eu já tinha né tá tanto é que aqui acaba estando repetida então espero que tenham gostado muito do vídeo e depois eu faço um vídeo mostrando né utilizando esses amiibos no jogo né pra ver como eles se portam tal e é muito prático né uma coisa você pode por dentro do teu estojinho lá do videogame e a hora que você tá na rua quer usar né você tá fora só vai lá encosta ali é bem prático bem fácil um abração a todos né e vai ter mais novidade aí do nosso amigo Gustavo né como vocês viram ali tem mais coisa dentro da caixinha e também ainda tamo junto e aí e aí e aí e aí